A questão de horários De assuntos Assuntos que vêm falar comigo Somente assuntos pertinentes A faculdade Pertinentes ao assunto A aula dada Fora esse assunto Não me cabe saber Também não é de interesse da minha pessoa Então Peço a compreensão de vocês Bom Em relação A turma Em relação a toda turma Qualquer problema Qualquer dúvida Qualquer orientação que quiser Tirar com a minha pessoa Peço a Camila Ela que é a porta-voz de vocês Ela que é a representante de turma Então ela vai representar vocês Comigo e com os demais professores Então Qualquer dúvida Qualquer Problema Pede a Camila Para entrar em contato comigo E a gente vai entrar aí Num denominador comum Para resolver O que for possível Se for um problema pessoal Pode entrar em contato comigo Também De forma direta Todos têm meu telefone Eu não escuto muito a cabeça Mas Só peço Aquela compreensão Das questões que eu já falei Então Acredito eu que não vamos ter problemas Mas Caso aconteça Alguma intercorrência Pode entrar em contato De forma direta Comigo Se achar melhor E A gente vai tentar Chegar aí Numa Resolução Agora Fora isso Com uma coisa relacionada A turma Peço a Camila Para entrar em contato comigo Para que a gente não tenha Diversas opiniões E Evitando assim Um denominador comum Porque Se tiver várias opiniões Outras das vezes A gente não chega De um resultado Então Peço a Camila Para entrar em contato comigo Que a gente vai Conseguir aí Solucionar esse problema Tá bom? Todos estão me ouvindo perfeitamente O áudio aí tá bom Minha voz tá boa? Aqui tá bom Pra mim Obrigado Quero Tá Tudo bem É Isso é um ponto Que eu queria falar com vocês A outra coisa É Quando eu estiver dando aula E parar E perguntar A vocês Vocês estão me ouvindo É Alguém tem alguma dúvida Né Falem por favor Né Me chamem Porque senão Eu vou continuar falando E muitas das vezes Vocês não podem estar ouvindo Né Por um Uma intercorrência de De som aqui De áudio E eu estar né É Talvez Não me comunicando com vocês Então toda vez Que tiver uma dúvida Né E eu perguntar Vocês estão me entendendo Vocês estão me ouvindo Aí eu peço Que vocês É Acionem pra mim aí Farem comigo Por favor Para que eu possa Dar continuidade Na explicação Tá bom? Tá bom? Tudo bem assim? Outra coisa Todas as aulas Eu vou disponibilizar Pra vocês O material de apoio Né Conforme eu disponibilizei No portal E conforme Era disponibilizado De forma anterior Nos semestres passados Tá? Da mesma forma Vão estar disponibilizando Esse conteúdo Pra vocês Esse material Quando tiver O material Eu vou solicitar Pra vocês Quando for uma aula Prática Que houver A necessidade De não Fornecer Material de apoio Pra vocês Aí eu vou estar Comunicando A Camila Agora Quando for uma aula Mais teórica Né Eu vou estar Disponibilizando O material Para vocês Para que vocês Vem acompanhando Se organizem Dê uma lida Antes em casa Né Quiser fazer Alguma pergunta Quiser tirar Alguma dúvida Vocês possam Estar aí Se organizando Para que isso Aconteça Tá bom? Outra coisa Em relação A frequência De vocês Tá? A frequência De vocês Vai ser De acordo Com A presença De vocês Aqui no sistema Tá? Aqui eu tenho Como ver Todos que estão Assistindo a aula Né Todos que estão Online Então A presença A frequência De vocês Vai ser De acordo Com essa Essa listagem Que aparece Aqui pra mim Quem realmente Está E quem não Está assistindo A aula Tem Alguma dúvida Em relação A frequência Tá? Tranquilo 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 Deixa eu ir embora É Eu não vou ficar Fazendo chamada No começo Da aula Ou no final Da aula Tá? Isso aí Não é o meu Objetivo Meu objetivo É pra Traçar o conteúdo Da melhor forma Pra vocês Tá? E eu vou Pra quem Está Presente Aqui Que o sistema Aparece pra mim Quem está Na sala Quem não está Tá bom? Vamos começar Alguém quer perguntar Alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tá? Alguém quer perguntar Nada não? Tá bom Outra coisa Só que eu quero Perguntar a vocês É Em relação A turma É Tem alguém Com nome Igual Na turma O mesmo nome? Eu acho que não Né? Não, né? Não, né? Eu acho que não Tem esse problema Aqui nessa turma Não Vale Show Kevin Obrigado Então vamos lá Vamos começar A aula de hoje Né? Aos poucos Eu vou ver Quem está presente Quem não está Tá bom? Pessoal Vamos falar Sobre Semiologia Né? A essência Da enfermagem Né? O momento Tão esperado De vocês O momento De colocar A mão na massa Conhecer mais A questão Da enfermagem Conhecer Os procedimentos Né? Os termos Técnicos A fisiologia A fisiologia Junto com a anatomia E a semiologia Tá? Então Aí chegou Esse momento Não esperado Né? Que Irei aí Licionar Para vocês Da melhor Forma possível É A semiologia Né? Hoje Como primeiro Dia de aula Coloquei aqui Uma introduçãozinha Para vocês Tá? Que também Ela Tem uma outra Denominação Tá? Que é chamada Propedeutica Tá? E que É o estudo Dos sinais E sintomas Das doenças Humanas Né? Os sinais É tudo aquilo Que o paciente Apresenta Para a gente Né? Apresenta Para nós Profissionais Da saúde De forma Visual A gente Tá conseguindo Ver Que os sintomas É tudo aquilo Que o paciente Sente E a gente Não consegue Ver Porque o paciente Ele tem o que? É Falar Para a gente Né? O que Ele está Sentindo Então A simulogia Que também É chamada De propedeutica Ela é o estudo Dos sinais E sintomas Das doenças Aí Humanas Que são Diversas Né? Várias Enfermidades É Em relação A parte humana A palavra Vem do grego Sênico Significa sinal E logo Significa Tratado Estudo Então É uma junção Né? Das duas Das duas Terminações Que vai Formar a palavra Semiologia Que é o estudo Dos sinais E sintomas Onde Esse paciente Vai estar Apresentando Para o Profissional de saúde E é através Desse Sinais Sintomas Que muitas Das vezes Nós Enfermeiros Conseguimos Né? Fazer O nosso Diagnóstico De enfermagem Conseguimos Fazer Aquela Primeira Ação Aquele Atendimento De forma De forma Rápida Aquele Atendimento Com Destreza Tá? Então Os sinais E sintomas Que o paciente Apresenta Para a gente É muito Importante A nossa Visualização O nosso Exame Físico Nesse Paciente Para que ele Possa Cada vez Mais Nos dar Informações E para que a gente Possa Solucionar Esse problema Do paciente Tá bom? A sinologia É a base Da prática Clínica Que não requer Apenas habilidade Mas também Ações rápidas E precisas Eu como acabei De falar Com os sinais E sintomas Apresentados Pelo paciente Nós Enfermeiros Toda a equipe Vamos ter Um direcionamento Para estar Desenvolvendo Essas habilidades Essas ações Rápidas E precisas Com coerência Com prudência Então é através Do nosso exame Da nossa anamnese Do nosso exame Físico Que vamos dar Aí Essa Essa Forma De assistência De forma rápida Precisa Com habilidade Tá Então isso é Muito importante Para nós Profissionais de saúde Estar Damos um ênfase Ao que o paciente Nos apresenta Então Não se deixem Levar Por Uma anamnese Chega Chega a ser Muito Prolongada Tá E O Enfermeiro Ou alguém Da equipe Ficar Se sentindo Cansado De tanta Informação E passar Por despercebido Tá Então Quanto mais O paciente Passa Para vocês O que ele Está sentindo Melhor Vai ser Essa assistência A ser Prestada Tá Bom A reparação Do exame A preparação Para o exame Físico A seleção De instrumentos Apropriados A realização Das avaliações Do registro De achados A tomada De decisões Tem um papel Fundamental Em todo o processo De assistência Ao cliente Então Isso tudo Vai estar Dentro do exame Físico Com a coleta De dados Com os registros De achado Com a preparação De instrumentos Com a realização Dos procedimentos Tudo vai englobar No seu exame Físico Na sua preparação E na sua dinâmica Com os pacientes Da melhor forma Possível Então O exame Físico É primordial Em qualquer assistência Com o paciente O nosso exame Físico Bem feito Ele vai estar Ali já Mastigadinho Para todo o resto Da equipe Qualquer tipo De informação Então Vamos buscar Através de uma Anamnese Bem feita Todos os dados Possíveis Que esse paciente Possa passar Para a gente E a gente Está Cada vez mais Enxugando Essa problemática Do paciente E a gente Conseguir resolver De forma precoce Da melhor forma Possível Tudo bem? Todo mundo Está me ouvindo Perfeitamente? Estou sim Vamos lá Vamos para o próximo slide Todos estão Com o material Estão acompanhando Está dando para ver O material Que eu coloquei Para vocês E Eu estou acompanhando Por aqui De boa Tá Então Está bom Então Nesse slide Aqui Vai mostrar Está aí Ilustrando Para a gente A questão Da relação Profissional E o paciente A questão Do enfermeiro E o paciente Isso é muito importante Essa relação Ter um feedback Entre ambos Então Para o profissional Ele tem que ter O conhecimento De tudo Que vai ser feito Com os pacientes A ética É importantíssima A ética profissional Temos Quando nós Estamos em atividade Profissional Nós enfermeiros Vamos estar Diante De segredos De pacientes Altamente sigilosos Uma coisa Que ele nunca Contou para ninguém Muitas vezes Ele conta Para a gente Enfermeiro Uma coisa Que ele estava Escondendo Há muito tempo Até mesmo Da própria equipe Médica Estava fazendo Com que O processo De assistência A esse paciente Estava De forma De forma De forma Fália Com menos Qualidade Que deveria Devido A essa falta De informação Então Essa ética Profissional Vai estar Engrovando Todo o aspecto Profissional Comportamento É É É Vocabulário É Forma de se expressar Tudo Tudo vai estar Relacionado A questão Da ética Profissional Então Quanto mais Sermos Verdadeiros Éticos Precisos Concretos Com o paciente Melhor Porque Nós também Não podemos Escondendo nada Do paciente Então Temos que ser Verdadeiros Com esse paciente Para que ele também Passe ser verdadeiro Com a gente Com nós Profissionais E muitas das vezes O paciente Ele falta Com a verdade Com o profissional Por medo Ou por Vergonha Né Constrangimento Então A gente vê Uma coisa Que ele nunca Falou pra ninguém Ele quer falar Pra você Então você tem Que passar Essa segurança Para o Paciente Para que ele Possa Confiar em você E você Trocar aí Essa Confiabilidade Com esse paciente Bom A percepção Do enfermeiro Tem que estar Também Em dia Nós enfermeiros Somos muitos Observadores Muitos Perceptivos Não podemos Deixar nada Passar por Falta de atenção Então Um barulhinho Que está Fazendo Diferente Numa enfermaria Por exemplo Um aparelho Que está Com cheiro Desagradável Com cheiro De Queimado Com cheiro De alguma Coisa Com dor Muito fétido O paciente Às vezes Está com uma Lesão Muito fétida Então Esse tipo De percepção Tanto visual Auditiva Falada Tudo tem Que estar Bem afiado Todo enfermeiro É um ótimo Observador Temos que ser Observadores A técnica Sempre fazer A técnica De forma Correta Não Desrespeitar Os princípios De Exterioridade Da técnica O princípio Da própria técnica Ser realizada Então Para isso Para a gente ter Essa técnica Bem apurada Temos que ter O que? O conhecimento Temos que ter Uma ética De comportamento Temos que Temos que ter Um estudo Que cai dentro Do conhecimento Temos que Temos que Temos que Temos que Temos que ter A técnica De estreza manual Né? Em dia Com os aparelhos Com os instrumentais Tá? Tudo isso Está envolvendo Uma relação Do enfermeiro Com um bom Profissional De enfermagem Porque Para nós Sabemos Que existe Diversos tipos De enfermeiros Existe Diversos tipos De médico De técnico De enfermagem Toda profissão Tem isso Tá? Então A gente não tem Que ser melhor Do que o outro A gente tem que ser O melhor Para o paciente Tá? Então Saber fazer Fazer com segurança Com prudência Tá? Isso é muito importante Para um bom enfermeiro O diagnóstico De enfermagem Quanto mais rápido Diagnosticar O problema Do paciente Melhor vai ser Assistência prestada Quanto mais Informação Na nanomédia Mais rápido Você chega No diagnóstico De enfermagem Quando você desenvolve Aquilo que eu falei Para vocês lá A SAI Sistematização Da assistência De enfermagem Você coloca tudo Tudo aquilo em prática Diagnóstico É mais rápido A assistência É de melhor qualidade Tudo isso Está envolvido Em uma relação Profissional Paciente O tratamento E o prognóstico Também Cai dentro Dessa relação De paciente E profissional É Aqui Logo abaixo Vai falar Ainda em relação Profissional Paciente A questão Do marketing Pessoal Do seu marketing De como você se apresenta Lembra daquele ditado É a primeira impressão Que fica Então Você é enfermeiro Chegar para um paciente Com traje Com seu jaleco Com sua roupa branca Toda suja Marrotada Jaleco aberto Cabelo solto Brinco grande Unha pintada Sapato aberto Calça desrasgada Então Que traje De um profissional De enfermagem É esse Não condiz Com a nossa realidade Então Isso Às vezes O profissional Não observa Não percebe Mas o paciente Ele está te olhando O tempo todo Está te observando O tempo todo Sabe por quê? Que é você Enfermeiro Que vai estar Cuidando da vida dele Então A vida dele Para ele É muito importante E para a gente também Então Temos o quê? O traje O vocabulário Quando for falar Quando for dirigir A palavra Ao paciente Sempre chamar O paciente Pelo nome Nunca chamar O paciente Pelo número De leito Muito menos Pela enfermidade Do paciente Às vezes A gente escuta Ah, aquele paciente Lá O CA O CA De próstata O CA Todo mundo Vocês já sabe Eles estão No quarto período Então O CA Significa câncer Então Muitas das vezes Vai dirigir O paciente Fala pelo nome Da enfermidade Nunca fazer isso Pessoal Nunca Isso não condiz Com o vocabulário De um bom enfermeiro Ah, vê pra mim lá A bobozinha Vê a pressão Do leito 10 Isso Não condiz Com um bom comportamento Uma relação profissional De paciente Tá bom Até a locomoção A locomoção Do profissional No andar Cada um tem O seu jeito Cada um tem O seu jeito De andar Sua postura Mas Dentro de uma unidade De saúde Temos que ter Postura profissional Temos que Nós ficamos Andando largados Abrindo muitos braços As mulheres Com aquele Com aquele salto Tamanco Desse tamanho Você vai ficar mais alto Fazendo barulho No corredor Trac, 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 trac Incomodando o paciente Muito menos À noite Roupa Feminina Muito apertada Barriga de fora Decote Uma coisa Que vai chamar A atenção Do paciente Então Evitar esse tipo De trás Evitar esse tipo De postura Porque a todo Momento O paciente Está te observando E você precisa Também ter Uma postura Profissional Uma ética Profissional Tudo isso É muito importante Para que a gente Consiga O respeito Do paciente E não só Do paciente Também Não deixe de ser Tão importante O respeito Da sua equipe O respeito Mútuo Entre a equipe E o multiprofissional É muito importante Para que o seu trabalho Se desenvolver Da melhor forma Possible Ok Todo mundo Entendeu? Todo mundo Está me ouvindo bem? Sim Está dando Para escutar bem Tá bom Vamos dar Continuidade aqui Deixa eu passar O slide Vamos lá Vamos falar Aqui agora Sobre Exame físico O exame físico Como eu já falei É uma parte Muito importante Da assistência Ao paciente Todo paciente Precisa ser examinado Precisa passar Para uma examinação De um profissional Então Isso É Tão importante Quanto As medicações Os procedimentos Que vão ser realizados Porque não tem como A gente medicar Ninguém Sem antes Fazer um exame físico Não tem como A gente fazer Um procedimento Invasivo Num paciente Sondar um paciente Qualquer coisa que seja Sem examinar Esse paciente Antes Então Exame físico Ali é o princípio É a base Da assistência Se afastada A esse paciente O que muito acontece As maiores queixas Em consultórios Em hospitais De grande porte É a queixa Do paciente Em relação Que o paciente Nem foi tocado Muitas das vezes Fala assim O médico Nem me olhou Nem olhou pra mim O paciente Nem me tocou Desculpa O paciente não O médico Nem me tocou O enfermeiro Nem dorme a pressão A gente escuta isso Com frequência Nas unidades de saúde Então Isso aí É uma falta De examinar O paciente É uma carência Muito grande Para uma coisa Básica Que tem que ser feita Né Então Vamos fazer Sempre o exame Fício O paciente Né Numa intubação No tracheal Ao médico Pergunta A pressão No paciente Tá quanto? Aí ninguém Sabe responder Por quê? Não verificaram A pressão Do paciente Uma coisa Que passa Muito percebido A glicose Do paciente Tá quanto? Ninguém Sabe responder Porque não foi Feita nem sequer Uma glicemia Capilar No paciente Né É A saturação Tá quanto Do paciente? Saturação Parcial De oxigênio Tá quanto? Ninguém sabe responder Porque não foi Verificado Então Isso é a falta De exame Físico Tanto do Enfermeiro Quanto do médico Ou quanto Do técnico De enfermagem É a falta De exame Físico Da equipe Tá? Então não deixa Passar isso Por te perceber Tá bom? Então no exame Físico Fazer a entrevista Do paciente A gente chama De anamnésia Muito importante É Ouvir tudo Que o paciente Tem Para te falar Tá? Em relação Ao A enfermidade Ao sofrimento Do paciente Tá? Ainda mais Se for uma questão A meio de urgência Tá? Então não perder Muito tempo Também Com Respostas E perguntas Desnecessárias Mas Mas Numa entrevista Nós temos As perguntas De mais importância Que vai se encaixar Melhor No desenvolver Assistência Isso se chama Se chama Consulta De enfermagem Né? Muitas das vezes Rafaela É A consulta De enfermagem Principalmente O UBS Né? É pesagem E pressão Que o enfermeiro faz Em algumas unidades Né? Então Isso não é Uma consulta De enfermagem Isso não é Uma triagem Né? Isso não é um exame físico Então Quando o paciente Chegar pra você Sim Fazer tudo Até porque Você vai estar Com o prontuário Do paciente em mãos Né? E você assina Lá pela pressão Né? E peso Do paciente Por exemplo Então Quando você pega Esse paciente E examina ele E depois coloca O seu Achado clínico No No prontuário Do paciente O médico Lá na frente A equipe Vai te olhar Com outros olhos Vai ter aquele Respeito mútuo Entre as equipes Não é só você Pesar o paciente E mandar o paciente Pro médico Isso não é Uma consulta De enfermagem Não Tá? Então o exame físico Tem que ser feito De forma completa Né? Por exemplo Aqui Outra coisa Muito importante O exame físico É céfalo Caudal O que é isso? De cima Pra baixo Né? Da cabeça Aos pés Então esse exame físico Tem que ver A parte da cabeça Pescoço Tronco Membro Abdômen Parte de Quadril Né? Membros inferiores Isso sim É um exame físico Completo Tá? Então é de muita importância Você enfermeira Numa UBS Por exemplo Quando for fazer o exame físico Do paciente Fazer de forma completa Tá bom? Respondi? Respondeu sim Obrigada Nada Então na entrevista Desse paciente Né? No exame físico Muitas das vezes É uma das primeiras Coisas que você faz Com o paciente É o que? É a identificação Do paciente Né? Nome Idade Sexo Estado civil Muitas das vezes Esse é o primeiro Momento Com o paciente Tá? Então quando for pegar A identificação Do paciente Pegar com um documento Né? Com foto Um RG Por exemplo Tá? Não pegar o nome Do paciente De forma verbal Né? O paciente te falar E você Anotar Pra fazer o que? Um prontuário Por exemplo Não Porque Existe Vários João Várias Marias Né? Então Um com nome Como o meu É W2L Outro é com L só Outro é com PH Outro é com Entendeu? Então tem vários tipos De nomes E a gente pode estar Comitando um erro Muito grave Na troca do paciente Em questão de Identificação Do paciente Tá? Então na hora Da identificação Questionar o paciente Realmente O nome dele Né? Pegar um documento Com foto Tá? Até um meio De segurança E o próprio paciente Ele vai se sentir seguro Com isso Tá? Quando você for incisivo Como que é o seu nome? Seu um documento Com foto Por favor Então isso é De suma importância Tá? Principalmente Com criança Né? Quando chega com Menor de idade Chega com adulto Até mesmo Segurança Para criança Para questionar Realmente Se aquela pessoa É responsável Pela filha menor Tá? E você vai dar Confiança Aos pais O responsável Daquela criança Tá? Então Muitas das vezes A gente não sabe Gente Não vem nada Escrito na testa De ninguém Então Muitas das vezes Ele pode estar Passando Por uma Por um sequestro Né? Vamos logo lá Numa coisa assim Muito extrema Mas acontece Já aconteceu Comigo Por exemplo Todo mundo Me chama De enjoado Mas já aconteceu Isso comigo E não passou Porque eu questionei Né? Já uma vez Eu atendi Era uma criança E o responsável Não era da família Era uma professora Né? A criança Era uma escola Mas porém Sem uniforme Então Então Eu fui até elogiado Essa professora Devido Por vários Questionamentos Que eu fiz Ao responsável Da criança Na questão Da identificação Do paciente Isso é muito importante Traz segurança Para a gente Profissional E também Para o paciente Tá? Então sempre Perguntar Sabe a idade Nome Estado civil Graduação Tudo isso Gente Tem que estar No prontuário Do paciente Tá? Mas isso É estar no Prontuário Do paciente Se eu chegar Com um paciente Tenta ser casado Sorteiro Do nada Né? Que aí vai se interpretar De outra forma Agora Por exemplo No estado civil Quando a gente vai Fazer uma ficha Do paciente Quando a gente vai Examinando Fazendo exame físico Do paciente Perguntar Às vezes A questão do estado civil É muito importante Em relação A algumas enfermidades Né? Que aparece Na mulher Isso é muito importante Então saber Também Fazer o questionamento Fazer uma boa Amnésia Tá? Saber qual é A queixa principal Né? O que o paciente Está realmente Sentindo Às vezes O paciente Vai ali Ele está Com uma dor Com uma cefaleia Por exemplo Uma dor de cabeça Mas ele quer falar Lá do Do vizinho Quer falar Né? Quer falar Do neto Quer falar Do marido Quer falar De uma dorzinha No pé De uma unha Encavar Então Você tem que saber A queixa principal Do paciente E examinando O paciente Aos poucos Tá? E saber Fazer essas perguntas E tomar cuidado Né? Com os tipos de perguntas O examinador O examinador Vai fazer Para o paciente Tá bom? O histórico De doença Atual E também Doença Pregressa Né? Até passada Saber se o paciente Tem alguma doença crônica Se não tem Se faz algum uso De alguma medicação Né? Se é alérgico A alguma medicação Isso é muito importante Saber os antecedentes pessoais Os antecedentes familiares Se o pai Tem pressão alta Se a avó Tinha problema Com o coração Então Isso são antecedentes pessoais E antecedentes familiares Tá? Saber se a pessoa Já teve Certa enfermidade Se já sentiu Esse Um mau súbito Se já teve Uma crise convulsiva Se é a primeira vez Que está acontecendo isso Então Essa forma De examinar O paciente De examinar Não De fazer Essa Anamnese Né? É muito Importante Para que você Tenha todas As informações Para poder Dar assistência Ao paciente Tá? Com certeza Ele vai se sentir Muito seguro Com você Enfermeiro Tá? Então Não se esqueçam Sempre de estar Fazendo Né? Essa Essa Parte Do examinfico Essa anamnese Muito bem feita Muitas das vezes A pessoa chega Com aparelho De pressão Já pega no braço Do paciente Já vai lá Verifica a pressão Quando verifica A pressão Ele fica A pressão Toda Errada Ainda Fora Da técnica Com o dedo No estetoscópio Estetoscópio Virado ao contrário Todo doidado Toda fora Da técnica E Mecânico Como se fosse Um robô E isso Vai deixar O paciente Totalmente Constrangido Vai deixar O paciente Inseguro Ele não vai Querer se abrir Não vai querer Falar com você Direito Não vai querer Tomar a injeção Que dói muito Com você Tem que ser O que? Humano Tem que ser holístico Olhar o paciente Falar o que vai fazer Com o paciente Qual procedimento Vai ser realizado Qual medicação Que vai ser administrada Tudo isso é muito importante Para o paciente Tá bom, galera? Todo mundo ouvindo Perfeitamente aí? Sim Sim, sim Sim Vamos lá Show de bola Vamos lá Vamos dar continuidade Mais as regras Aqui básicas Também Para Fazer A gente tá realizando O exame físico Beleza? A primeira regra Isso aí é protocolo Eu canso de falar Eu acho que nem vai precisar Mais eu estar falando Isso com muita frequência Mas Qualquer procedimento Que vai estar realizando Com o paciente Fazer o que antes E após Lavar as mãos Lavar as mãos Antes e depois De qualquer procedimento Ainda mais agora Com essa questão De pandemia Todo mundo vai Todo mundo tá lavando A mão agora Até Em excesso Né? Antes Essa lavagem das mãos Passava por uma coisa Despercebida Então nos dias de hoje Viu o quanto É importante Esse procedimento Tão básico Tá? Que é a lavagem das mãos Então realizar aí A lavagem das mãos Antes e após Qualquer procedimento E aqui Como a gente tá falando Exame físico Tá? Explicar sobre o procedimento O paciente Se está lá Vai fazer uma ausculta pulmonar Por exemplo Tem que levantar a brusa Do paciente Pra Né? Deixar o diafragma Do esteto livre De qualquer vestimento Então você tem que explicar O paciente Ainda mais se for Do sexo feminino Tem que levantar a brusa Pra fazer a ausculta pulmonar Uma ausculta cardíaca Por exemplo E aí você chegar Ah, senta aí Vira Deita em decúbito lateral E sai levantando a brusa Do paciente Desprende o paciente Não é assim E muitas das vezes A gente vê isso Tá? O paciente Muitas das vezes Está acamado Está sonolento Não está, né? Respondendo Não está lúcido orientado O examinador Vem assim De qualquer jeito De forma mecânica E vai lá E levanta Encontre o paciente Não, não é assim não Tá? Tem que ter toda a calma Explicar o procedimento do paciente Respeitar a privacidade do paciente É muito importante Pra fazer um procedimento Um cateterismo vesical Por exemplo Vai passar uma sonda Nesse paciente Outras das vezes Eu já vi passando sonda Sem colocar um biombo Né? Bioma Aquela repartição Que vai ser colocada Para garantir A privacidade do paciente Porque você vai Despir o paciente Vai deixar o paciente Sem a roupa de baixo Né? Sem a vestimenta de baixo Então você não vai Expor o paciente Uma enfermaria Que tem dez pacientes Vai fazer procedimento Em um paciente E vai lá Despir o paciente todo Se necessário Na frente de todo mundo Claro que não Nunca o paciente Vai deixar você Fazer esse procedimento nele Porque ele não está Sentindo seguro com você Porque você não está Respeitando A integridade física dele A moral dele Tá? Então Se atentar Pra questão de respeitar A privacidade do paciente A iluminação adequada Né? Pra pegar uma veia Por exemplo Uma iluminação fraca Com uma iluminação amarelada É muito difícil, né? Você está visualizando aí Uma veia Do calibre Desejado Para fazer esse procedimento Com um paciente Obeso Então Pior ainda, né? Que dificulta ainda mais O acesso Então sem ter uma iluminação Ter o ambiente ali Favorável Para o procedimento Realizar, né? Isso é muito importante Realizar o exame físico Como eu já falei Céfalo caudal O que significa Céfalo caudal? Da cabeça Para os pés Eu não posso fazer Meu exame Começar na barriga Do paciente Pra depois Tocar no rosto Do paciente Né? Se for o primeiro instante O paciente está te questionando Você está conversando O paciente faz Um exame físico Com o paciente Como um todo Não é porque O paciente está com dor Abdominal Que ele pode deixar De ter algum problema Né? Alguma enfermidade Também na cabeça Algum corte na cabeça Quer ver? O paciente chega E fala assim Ai Eu caí de bicicleta Né? Um exemplo Eu caí Uma hipótese Eu caí de bicicleta Bati o vidom Bati o O abdômen A barriga Você tinha falado A barriga Bati a barriga No vidom Está doendo muito A barriga Então você vai logo Direciona O exame físico Somente Para o abdômen O paciente Esquece Das outras Partes do corpo Quando vai ver O paciente está Com o corte contuso Na cabeça Sangrando Você não viu ainda Né? O paciente Quer fazer uma sutura E você não viu ainda Então Exame não O paciente Como um todo Bom galera Nunca Focar Direcionar Numa coisa só Que você Engolir mosca No seu exame físico Na sua assistência Por coisas que São básicas E passam Por despercebidos Diversas vezes Tá? O paciente Deve estar Sempre relaxado Tranquilo Quando possível Muitas vezes O paciente está agitado Mas se ele apresentar Para você De forma agitada Descompensada Tentar acalmar ele Como possível Tá bom? Beleza galera? Tranquilo? Tranquilo Tá bom Vamos dar continuidade aqui Vamos lá Para fazer Né? A questão Do exame físico Nós temos que ter O que? Uns conhecimentos Prévios Né? Conhecimento prévio De que? De anatomia Né? Tudo É uma corrente Tudo é um elo Vocês estudaram Anatomia Fisiologia E agora A semiologia Né? Então Quando você Por exemplo Popalpar É O abdômen Do paciente Você tem que saber Que área Da parte abdominal Você está tocando Né? Se é a região Hipogástica Hipogástica Hipocôndrio Cristilíaca Vou fazer Uma ausculta Cardíaca No paciente Você tem que saber Onde passa O tronco pulmonar Onde passa O arco aórtico Onde tem A válvula Tricuspe Onde tem A metral Vai fazer Uma ausculta pulmonar Tem que saber Onde é base Pulmonar Hilo pulmonar Farsa costal Tudo isso Tem que saber Para estar Realizando o que? O seu Exame físico Da melhor forma possível Por quê? Quer ver um exemplo Muito Muito Assim Né? Banal É O examinador Vai Faz uma Um exame físico Né? Esse paciente Vai fazer uma palpação No paciente Uma palpação Abdominal Por exemplo Faz uma palpação Abdominal Porque o paciente Está questionando De Dois dias Sem evacuar E está doendo Muito a barriga Né? E ele não sabe Direcionar Essa dor Então você vai Fazer o seu exame Aí você fez Um exame Uma palpação E o paciente Referiu dor Em Em colo Transversal Por exemplo Aí Na hora de colocar No papel O que é colo Transversal? Aonde que fica isso? Aí o que você vai colocar? O paciente Referiu dor Na barriga? Né? Que exame Que evolução É essa Que um enfermeiro Graduado Estudou cinco anos Né? Colocando isso Num papel Absurdo Né? Não pode Fica feio Porque o plantuário Ali é comunicação Com o seu colega De trabalho Aí você vai Se refere De forma pura Escrita No plantuário Do paciente Dessa forma Né? Vai demonstrar Que você Não é um profissional Com qualidade Você está inseguro No seu trabalho Você não está sabendo O que você está fazendo Porque o abdômen Ele tem diversas partes Né? Então a gente tem que Referenciar Ser concreto Ser claro Ser incisivo Né? Na hora da realização Do exame físico Na hora de qualquer procedimento E tal Temos que fazer Sempre da melhor Forma possível Para que não Possa haver dúvida Duplo entendimento Duplo sentido Nós trabalhamos Na área da saúde Não podemos Deixar Dúvidas Não podemos Deixar duplo sentido Numa frase Numa comunicação Entre amigos E colegas E colegas De trabalho Não pode haver dúvida Tem que ser claro Tem que colocar a voz Para fora Né? Saber o que você está fazendo Porque isso é muito importante Tanto para a gente Profissional Para que a gente Possa estar seguros E respaldar De forma jurídica E para o paciente Que está entregando A vida dele Nas suas mãos Tá? Então Isso é muito importante Na hora de um simples Exame físico Por exemplo E a Rafaela Perguntou Por exemplo Numa UBS Se tem que fazer Exame físico Tem que fazer O paciente chegou Para você O Rafael Numa UBS Porque Vai fazer uma consulta Com o médico Porque está Duas semanas Com dor No abdômen Coloca o paciente Deitado Passa uma palpação No abdominal nele E passa o paciente Para o médico Referindo já Aonde o paciente Está sentindo dor Em qual área abdominal É infranta É hipogástica É mesogástica Se é palpação profunda Se é palpação superficial A percussão Se você fez ou não Entendeu? Então Isso é muito importante Tá? Então As ferramentas Para diagnosticar A questão da avaliação clínica São os métodos propedeuticos De que? Inspeção Palpação Percussão E ausculta Então O exame físico Se baseia nisso Nos métodos propedeuticos Os métodos propedeuticos Subdividem Em inspeção O paciente O profissional Vai estar Olhando Observando A palpação O nome está dizendo O paciente vai tocar O enfermeiro vai tocar A percussão Também vai tocar Vai querer emitir som Que diversos órgãos Fazem tipos de som Diferentes Um do outro E ausculta pulmonar O paciente vai Trabalhar com estetoscópio Talvez Uma ausculta Tá? Então Isso é muito importante Para a gente Estar no exame físico Beleza? Vamos passar aqui Os slides Vamos lá A primeira A primeira parte Aqui do exame físico A gente vai falar Da o que? Da inspeção Aqui eu coloquei Uma figurazinha Estrativa A inspeção Onde o paciente Vai estar o que? Observando Onde o profissional Vai estar observando Da melhor forma Esse paciente A busca De algum achado Que possa ser Importante e válido Na hora do procedimento Na hora de uma evolução Na hora da sua assistência Então a inspeção É a técnica Que deverá ser utilizada No início De cada fase De exame físico Inicia isso No primeiro encontro Com o cliente Então o enfermeiro Começa a analisar O comportamento E o organismo Do cliente Por exemplo Vai verificar A simetria dos olhos Ver se os olhos Estão na mesma direção A coloração Da pele Distribuição De cabelo Movimentos físicos Diversas Coloração De mucosa A mucosa Fica desblanquiçada Fica rocheada Tudo isso Gente É muito importante Na hora do exame físico E você vai Olha só Quantas Quantas Informações A gente consegue Ter somente Com uma inspeção Ó Simetria dos olhos Distribuição de cabelo Coloração de pele Coloração de mucosa Sidorese fria Agitação Tudo isso A gente consegue Estar Visualizando No paciente Então Utilizando Seus conhecimentos Adquirindo experiência O enfermeiro Poderá tornar Sensível Aos indícios visuais Então Cada vez Você vai Desenvolver Uma inspeção Em um paciente Você vai ficando Mais o que? Mais sensível Aos indícios visuais Quando o paciente Chegar Sentindo Falta de ar O que o paciente Apresenta Para você Como sinal Que está Com falta de ar O paciente Fica como? Suando Sudorese Pele fria Pegajosa Fica agitado Batimento De asa De nariz Movimentos Intercostais Usa Acessória Da musculatura Olha só Tudo isso Que eu falei Que o paciente Está com falta de ar E porque você Fez o que? Uma simples observação Aí o que acontece? O paciente Chega para você Com todos os sinais Porém Ele não está sangrando Não está sem a cabeça Sem o pé Sem a mão Está na risa Mas está com uma falta de ar Muito grande Apresentando todos os sinais Então Esse paciente Senta numa cadeira E você está aqui Tranquilo Conversando Ao invés de estar Atendendo esse paciente Que está com uma Enfermidade Que possa ser grave Ele está te apresentando Vários indícios De uma falta de ar Que é chamada Displineia E você está ali Demorando a sua assistência Ao invés de pegar Esse paciente Fazer um acesso Glamoso Colocar um O2 Colocar o paciente Em posição de fole Medicar o paciente Está entendendo? Então tudo isso Vai partir o que? Da sua observação Da sua inspeção Realizada com o paciente Todo mundo está entendendo Isso, pessoal? Sim Sim, sim Show de bola Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos dar continuidade Vamos lá Nessa observação toda Nessa inspeção Que o enfermeiro Está realizando O que o enfermeiro Tem que se atentar Nesse paciente Quando ele está fazendo Esse exame físico Lá Sua Sua entrevista Com o paciente Está examinando Está fazendo anamnese Tudo isso Na hora Uma hora Isso aí, gente Eu estou falando De forma Repartida Um por um Mas muitas das vezes É tudo junto Eu estou fazendo Uma população Estou observando Então é tudo muito rápido Mas estou aí Separando devagarzinho Coisas por coisas Aí a ser Falada para vocês Para que depois A gente possa Englobar tudo Numa assistência só Então o que observar aí Nesse paciente Nível de consciência Primordial Nível neurológico O paciente está Ele está legal Ele está respondendo Você de forma legal Ele está falando Com você De forma coerente Você pergunta A ele Bom dia Ele fala Que não quer café É O senhor está bem Ele fala Que foi na rua ontem Que é a mãe dele Então Isso Vai demonstrar Que o paciente Está com nível De consciência Né Com problema Ele não está Com a consciência Legal Então vamos avaliar Esse paciente Ele está com Um problema Neurológico O que o paciente Está sentindo Vamos examinar Mais O tórax do paciente O que a gente pode Observar no tórax Simetria do tórax O que é simetria? O tórax do paciente Está alinhado Né Ele está alinhado Na mesma direção Ele está fundo Ele está distendido Né Ele está com movimentos Respiratórios Né Muito rápido Tudo isso é observado O abdômen do paciente E o abdômen Tem muita coisa Eu sou observado O abdômen Quer ver? Rápido Está Dilatado Ele está Fundo Ele está Com uma coloração Diferente Ele está Com uma característica Que tem água Líquido Vendo a cavidade Abdominal Ele está Aqui Na região Que quase Pubiana Na região Pubiana Na parte inferior Do abdômen Está dilatada Não está A pele do paciente Está brilhosa No abdômen Então tudo isso É observado Somente no abdômen Né Na questão do que? Inspeção do paciente Coisa rápida Está a hidratação Do paciente Como falei Mucosa A mucosa está ressecada Aquela boca descamada Está com aqueles olhos Sem vascularização Você olha A mucosa do olho Do paciente Está aquela mucosa Desbranquiçada Não está aquela mucosa Vermelhinha A boca está roxa Está desbranquiçada O peso O paciente está caquete Está desnutrido Baixo peso Então tudo isso A gente vai estar observando A questão Inflamatória A questão de infecção Muito importante Eu vou falar muito nisso Para vocês O paciente está com uma ferida Por exemplo Na perna A ferida Horrível Sinais flogísticos Que são sinais flogísticos Característica disso Uma característica De um processo Inflamatório Um processo infeccioso Ao redor Está vermelho Está quente Está com Febre amaciada Está inchada A pele está esticadinha Brilhosa Está descamada Com isso São sinais flogísticos Sinais de infecção Tem secreção Não tem Está com odor Tético Mal cheiro Tudo isso A gente vai estar Visualizando A pele Tem mais coisas Para ser observado Está com uma pele De coloração Arrocheada Toda arrocheada Cabeça Né Está amarelada O paciente está amarelado Está com os olhos amarelos Está com a pele amarelada Dando de ver Outra coisa Que a gente chama de quê? Iquiterícia Né Quando a paciente Apresenta a pele arrocheada É Cianose Né Quando o paciente Está com uma Uma cor pálida Né O paciente Fica A pessoa Você está pálida Você está branca Qual o termo técnico Para isso Hipocorada Hipo De baixo Corada De coloração Então Hipocorada Né Está palio Está esfrankissado Normocorado Normo de normal Corado De coloração Então Está normocorado O que quer dizer Normocorado Está com uma coloração Normal Está Legal A coloração De pele dele Né Palidez Hipocorada São sinônimos É a mesma coisa Bom Então Tudo isso É observado Somente na expressão Do paciente Né Muito importante A gente está avaliando Céfalo caudal Do paciente O paciente Está rosteado Né Está Ó Observação Matando a charada O paciente chega agitado Sudorese fria E pegajosa Batimento De asa De nariz Usa acessórios Da musculatura Para respirar Agitado E com cianose O paciente está o que? Com uma falta de ar Grave Né A gente está até com uma síndrome Respiratória aguda E Então Só olhando Para o paciente Só olhando Para o paciente A gente consegue resolver Muita coisa Então O bom enfermeiro Tem que ser o que? Com um ótimo Observador Não é ser fofoqueiro Não Né Tomar conta da vida Dos outros Não Mas É ser o que? Observador Né Olhar ali Seu campo de visão Quase que tem que ser 360 graus Até o que está atrás Você tem que olhar Então Então O bom enfermeiro Tem que ser Um excelente observador Tá bom pessoal? Beleza? Todo mundo me ouvindo aí Legal Tô falando rápido demais Tá lento O som tá bom Tá tudo legal aí? Tá tranquilo? Tudo beleza Tranquilo Show de bola Vamos dar continuidade Vamos lá Agora Espessura Consistência Sensibilidade Volume E dureza Tudo isso permite o que? Na palpação Então Eu vou tocar o abdômen do paciente Vou observar Se o abdômen dele Tá mais consistente Tá mais endurecido Vou observar Se está sensível Quando eu toco Ele refere dor Quando eu faço Quando eu faço Uma palpação superficial Ele queixa de muita dor A textura de pele Tá escamosa Tá lisinha Tá fina Né? O volume De sabidão Tudo isso Eu vou observar o que? Na palpação Tá? Então Vai permitir aí A percepção De flêmico Flaculência Elasticidade Edema Tudo isso Eu vou perceber Na palpação Ou seja Líquidos flutuantes Gase Elasticidade De pele Fezes Se a feze Tá endurecida Se não está Tudo isso aí Se tem bolo fecal Né? A gente fala A gente chama de bolo fecal Se tá Se é palpado aí Numa Numa palpação Mais profunda Se é capaz De sentir De amosticar Essas fezes Endurecidas Tudo isso Na palpação Tá? A gente tem Uma palpação Superficial Uma profundidade De um centímetro Uma palpação Mais profunda Né? Atingir órgãos Mais internos Uma profundidade De quatro centímetros Tá? Isso aí Vai depender Da força Que você vai exercer Sobre O abdômen Do paciente Beleza? É Variações Da palpação Né? Nós vamos ter Diversos tipos De palpações Nesse paciente Tá? Palpação Com a mão Espalmada Usando-se Toda a palma Da mão Né? Uma das mãos Então quando for palpar O paciente Com a região Espalmada Com a mão Né? Inteira aqui ó No abdômen Do paciente Pode ser superficial Ou pode ser profundo Vai depender Da profundidade Que você vai exercer Da força Que você vai exercer Sobre o abdômen Palpação Com uma das mãos Sobreposta a outra Normalmente Se utiliza Para fazer Uma palpação Profunda Você quer fazer Uma palpação Profunda De quatro centímetros Atingir mesmo O órgão Mais interno Você vai colocar Uma mão Sobre a outra E vai fazer Uma palpação Mais profunda Tá? Palpação Com a mão Espalmada Usando-se apenas As polpas digitais E a parte Ventral dos dedos Uma palpação Profunda Usando somente Né? Os dedos A polpa digital Né? As pontas dos dedos Beleza? É Palpação Usando Polegar Indicador Em forma De pinça Né? Normalmente A gente palpa Dessa forma Para ver Turbô de pele Elasticidade Da pele Tá? É Palpação Com o dor Dos dedos Né? E das mãos Para avaliar A temperatura Você vai tocar Um paciente Com o dor Da sua mão Dos dedos Verificar a temperatura Né? Um movimento Aí que todo mundo faz Sinto demais Né? Ah, para ver Se o paciente Está quente Está com febre Há um tipo De palpação É Palpação De pressão Realizada Com a polpa Do polegar Indicador Com a pressão De uma área Com o objetivo De pesquisador Detectar edema Pressão avaliar E a circunção Putânica Vai ver Se o paciente Está com edema Na perna Apertar Com o polegar Ou com o indicador Né? Fazer aquela palpação Profunda Na perna Do paciente Né? Na parte anterior Aqui da perna Para ver se tem Algum em edema Então Temos vários Tipos De palpação Para estar Examinando Esse paciente Tá? Putânica Pressão Utiliza Utiliza Se é um objeto Pantiagudo Né? Não importante Em um ponto Do corpo Para avaliar O que? A sensibilidade Dolorosa Do paciente Muitas vezes A gente vai no pé Do paciente E faz Esse tipo de palpação Para esse paciente Está É Para avaliar A questão Do nível de sensibilidade Desse paciente Tá? Muitas vezes A gente faz Esse exame Para um paciente Pé diabético Pé diabético É Flicção Vai fazer o que? Pegar lá Com uma mechazinha Né? Possa Passar ali Esfregar Sobre a perna Né? De forma devagar Suave Para verificar o que? Também a questão Da sensibilidade Da forma tática O paciente Está sentindo Se está Tocando com a mão inteira Com a ponta do dedo Está Suavemente Isso aí O paciente vai Te falar Dependendo Do tipo de palpação Que você vai estar realizando Tá? Então tem vários tipos de palpação Várias formas Você está avaliando A questão de palpação Aí Nesse paciente E te dando aí Vários achados clínicos Vai ter certeza Certeza Que você fazer um Exame físico Com toda essa qualidade Com toda essa paciência Tocando o paciente Observando Vai ser muito melhor Sua assistência Prestada Para o paciente Com certeza Não tem nem Não tem nem dúvida Sobre isso Tá? Isso aí É comprovado Cientificamente Clinicamente Em pesquisas Tudo Com resultados Satisfatórios Tá? Vamos lá Então aqui Tá Ilustrando pra vocês Algum tipo de Algum tipo de palpação Né? Olha Palpação com a ponta do dedo Com a mão espalmada Com a forma de pinça Né? Palpação com a mão sobreposta Então Olha o tipo de palpação O tipo de palpação De forma digital Com as pontas do dedo A gente pode simplesmente Fazer o que? Verificar É O pulso Como ilustra Essa figura Né? Pequena aqui Verificando o pulso O que? Radial Né? O dedo de cador E o médio Sobre a artéria radial Nós temos Nós temos uma mulher Fazendo um toque Da mama Né? Com o polegar E digital Aqui Também fazendo Uma questão de Palpação Em forma de pinça Como mostram Essas outras duas ilustrações No abdômen do paciente Temos aqui Essa outra ilustração Com uma mão Sobre a outra Né? De forma Espalmada Porém mais profunda Pode ver que ele Exerce uma pressão maior No abdômen do paciente Temos a primeira lá Com as duas mãos Pouco utilizada Mas também é Com a mão espalmada Tocar toda a parte abdominal E tem outro tipo de palpação Que é Uma palpação com a mão Contralateral Você coloca por exemplo A mão No lado direito Do abdômen do paciente E com a outra mão Do lado esquerdo Do abdômen do paciente E você vai tocar ali Nas duas partes De forma ali Né? É No mesmo tempo Tá? Com as duas mãos Você vai estar tocando Tanto um lado Do abdômen do paciente Quanto do outro lado Tá? Também é um tipo de palpação Outro tipo aqui Que também Através do tato No exame físico É o que? A percussão Tá? A percussão também É muito utilizada No exame físico Tá? É uma técnica Realizada aí Por nós Enfermeiros Médicos Tá? E de muito uso Tá? E também de muita Achados clínicos No paciente Então é a aplicação De pequenos golpes Em determinada Superfície do organismo Tá? Que emite vibrações Específicas De acordo com a estrutura Anatômica Percutida Contra a intensidade Tonalidade E tímido Então A percussão na análise É Do que pequenos golpes Sobre essa área Do organismo Do paciente Sobre o corpo Que a gente quer Identificar o tipo de som Se é um som Mais maciço Se é um som Mais Que contém mais ar Se é um som Submaciço Aquele Que contém Tanto ar Quanto uma massa Densa Então Tem diversos Tipos de som Também Que nós vamos Escutar Adiante Uma percussão Tá? Tipo de percussão Mais utilizado Nós temos A percussão direta Que é o golpeamento Com as pontas Do D Na região Ao Por exemplo Vai pegar a ponta Do dedo Né? Vai fletir um pouquinho E vai Martelar com a sua outra mão Sobre Esses dedos Que estão Né? No No corpo Do paciente Tá? Aquela pequena Pequena percussão Que a gente faz Aí Né? Em todo o exame físico Tá? O golpeamento direto Com as pontas Do D Na região No alvo Os dedos Estão Fletidos Unitando Na forma De martelo E os movimentos De golpear São feitos Pela articulação Do ponto Então Você tem essa percussão direta Percussão digital É quase a mesma coisa Sendo que uma Vai ser de forma Direta Pouco utilizada E já tem a outra Que você vai Bater Em cima Da sua Da sua outra mão Da sua mão oposta Vai estar Na Sobre O alvo Ali Que você quer examinar E você vai Emite pequenos golpes Ali no leito ideal Para você detectar Esse tipo de som Que você Está aí Diante de um achado Clínico Bem importante Tá? Então esses dois tipos De De percussão Muito utilizado Aí no exame físico Que não pode Deixar de fazer Por exemplo A paciente chega lá Com o abdômen Totalmente estendido Né? Bem volumoso Com a pele Brilhando De tão esticado Que o abdômen está Você vai deixar De fazer uma palpação? Vai deixar De fazer uma percussão? Nunca Né? Senão Seu exame físico Sua consulta Vai estar Com pouca qualidade Né? Então você ir lá Fazendo A percussão adequada Fazendo uma palpação Legal Vai ter Vários achados Clínios Onde você vai poder E está aí Passando Segurando o paciente E Até mesmo Editando Tempo perdido Para diagnóstico Aí com esse paciente Tá? Então Colocando essa assistência Cada vez mais precoce Na questão terapêutica Do paciente E dando aí Qualidade Do seu trabalho Tá? Os tipos de som Maciço Submaciço Timpânico Perdi Clíper Timpânico Desculpa E É claro Comunar Então O maciço É aquele som Que transmite Que é a sensação De dureza A resistência Né? Em parte do corpo Onde vai ter mais o que? Osso Onde os órgãos São densos Fígado Né? Então É coração Órgãos Totalmente Densos Porém O coração Atrapalha um pouco Da parte osso Nós temos o osso Aqui do ar Costal Como fazer também A percussão Né? Então O som maciço Ele vai ser encontrado Aonde? Se você tiver Uma Resistência maior Né? Uma dureza Nessa parte do corpo Tá? O fígado Por exemplo O fígado Ele é denso É um tecido Né? Todo denso Diferente de quê? Diferente do estômago Por exemplo Que é oco Diferente das vices Intestinais Diferente do pulão Por exemplo Tá? O submaciço É uma variação Do maciço Né? E a presença de ar Em pequena quantidade Que lhe confere Essa característica peculiar Então Ele vai ter ali Uma questão Também De dureza Né? De resistência Numa sensação De maciço Porém Também Tem ar Nessa parte Então Você vai ouvir Uma coisa a mais Suando Né? Na percussão Você vai perceber Que também tem Além da parte Resistente Da parte Maciça Também tem a presença De ar Nesse órgão Tá? O timpânico Obtido em regiões Que contém ar Né? É Recoberto Por membrana Flexível Né? Estômago Por exemplo Estômago Ele é todo Oco Né? Tem aquela Membrana Que é a A questão do estômago E aquela presença De ar Dentro dele É a questão Também do som Timpânico Que você vai Conseguir identificar Tranquilamente Como também Nas vícios Intestinais Da mesma forma Hipertimpânico Também Tanto No estômago Também se consegue E também Nas vícios Ali na questão Do abdômen Contém ar Em grande Quantidade Né? E por exemplo O abdômen Né? Acúmulo de gás O paciente Tá com aquela Ele é Estão dilatado Né? Você vai fazer A percussão Você só escuta ar Então É um É um tipo De som Na percussão Que a gente chama De hipertimpânico Tá? O clara pulmonar É obtido Quando Se percurte Uma área Sobre os pulmões E quando estão Normais Né? Com presença De ar Dentro dos alvéas Ou seja Aquela Que lhe ouve Grande Né? O pulmão Onde tem Grande também Quantidade De ar Mais Questão pulmonar Tá bom? Então Tranquilo Né? A questão de percussão Fácil de fazer Não precisa De um instrumento Com a própria mão O enfermeiro O médico Vai estar Lhe realizando Esse exame Físico De suma importância Para a questão Terapêutica Do paciente Tá? E a gente Dificilmente A gente vê Aí Essa técnica Sendo realizada No dia a dia Com os pacientes Tá? Mas Vocês A partir de hoje Qualquer paciente Que cair na mão De vocês Por examinar Né? Fazer Essa questão De exame Físico Tá? Céfalo Caudal Exame Físico Completo Escutar O paciente Tocar No paciente Tá? Fazer Perguntas Ao paciente Olhar O paciente Do pé A cabeça Tudo isso Vai ser A obrigação De vocês Agora Tá? Vamos lá Evitar Evitar O que? Muitos golpes Seguidos Para confirmar O som Pois Pode interromper A onda vibratória E alterar O som emitido Ou seja Você tá com dúvida Não ficar golpeando Em nenhum lugar Né? Frequentemente Porque Você vai emitir Várias vibrações Que vai Alterar aí Esse tipo de som Então Teve dúvida Espera um pouco Examine outra coisa E depois Você volta E examina Novamente Tá? Em órgãos simétricos Com os pulmões É preciso realizar A percussão comparada Gente Coloca uma coisa Na cabeça De vocês Tá todo mundo Me ouvindo Perfeitamente aí? Tá tranquilo? Sim Show de bola Vamos lá Então Coloca uma coisa Na cabeça de vocês Qualquer Pode até anotar Isso aí Escrever Qualquer É Órgãos Que sejam simétricos Qualquer parte do corpo Né? Que sejam simétricos Vocês têm que avaliar Os dois Exemplo Pulmão São dois pulmões Então você vai Auspitar Esquerda E direita Para percutir O esquerdo E o direito Os braços O paciente tem os dois braços Examine os dois O esquerdo E o direito Direito E esquerdo Tem que avaliar Os dois As pernas Os dois O rim Vai Fazer percussão No rim Faz nos dois Rins Né? Então Quando os órgãos Foram simétricos Né? Ou os membros Parte do corpo Que tiver Né? A questão de simetria Avalie sempre Os olhos Né? Vai fazer Avaliação de níveis Consciências Avaliar um olho só? Não Tem que olhar os dois Comparar os dois Né? As pupilas Né? Então Sempre Fazer essa comparação Beleza? É Ainda Na percussão Nós temos o punho Percussão, né? Com a mão fechada Copiar o que? A borda cubital Utilizar Para ficar A sensação dorosa O que? Dos rins Então Você vai fazer Um soquinho Né? Fechar a mão aqui Ó Punho aqui Cerrado, né? Fechar a mão E vai para essa parte Aqui, ó Ó Devagar Né? Vai devagar Sobre a região Do rinho do paciente E vai dar Um soquinho Né? Para ver se o paciente Tivesse Gente Se o rinho tiver dolorido O paciente vai pular De dor Se ele estiver sentado Ele vai pular Vai querer sair De tanto Para o paciente Então É uma palpação, né? Desculpa A percussão É legal Tranquilo Tá? Então Nada De forma exagerada Né? Tem que tomar cuidado Com isso Tá bom? Percussão Para a borda das mãos Os dedos Ficam estendidos Né? E unidos Galpeando essa região desejada Não abordam nada Tá bom? É o tipo de percussão Tá? E o outro tipo Aqui de percussão Também é por Piparote Né? Utilizo para Esse aqui de I-SIT Que também é um tipo De percussão Como eu estava falando É parecido Uma das mãos Exagerando o golpe É um lado Do abdômen Né? Enquanto a outra mão Fica contra a lateral Recebendo a vibração O que é isso? É palpar um lado E o outro lado Um lado Do abdômen Vai fazer o golpe Vai dar um tapinho E você vai sentir a vibração No outro lado do abdômen Com a sua mão espalmada Então o tipo De percussão Por piparote Que é o humano Também Muito utilizado Em paciente Que está com I-SIT Né? Aquele acúmulo De líquido Na cavidade abdominal O paciente Fica com o abdômen Bem estendido Mesmo Bem grandão Assim Com aquele acúmulo De líquido Onde vai ser feita Uma drenagem Tá? E O procedimento médico É realizado Mas essa percussão Pode ser realizada Pela gente Esse exame físico Fazer a percussão De piparote Tá? Muito legal Mais pra frente A gente vai estar Fazendo isso aí Pessoalmente Se Deus quiser Bom É Alguém quer perguntar Alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Ninguém perguntou Nada ainda Tá devagar Só a Rafaela Que perguntou Alguém quer falar Alguma coisa? Vamos lá Então pessoal Tá de boa Tá de boa Vamos dar continuidade A ausculta A ausculta É um procedimento Também realizado Em exame físico Que vai possibilitar O que? Fazer auscultos Dos sons Produzidos pelo corpo Tá? Que são inaudíveis Sem um instrumento Que é o estetoscópio Então por isso Que quando a gente vai fazer Um exame físico Né? E a gente tem que fazer A ausculta do pulmão A gente vai Utilizar o que? Desculpa O estetoscópio Muitas das vezes A gente não consegue ouvir Sem um esteto Então como o paciente Está muito grave mesmo A gente consegue ouvir Sem um esteto Se a gente estetorando Por exemplo A gente consegue ouvir Mas Fora isso A ausculta Sempre é utilizada Né? Com o estetoscópio Tá? Então o mal A ausculta Comandar O mal A ausculta Radíaca O mal A ausculta Abidemal É feita aí Com o estetoscópio Beleza? É Para realizar A ausculta Faz necessário o que? Um ambiente tranquilo Né? É ruído Não tem como A gente fazer Uma ausculta De um órgão De um paciente Onde esse ambiente Está Totalmente Né? Barulhento Com sonos Né? Pessoas gritando Móveis arrastando Ou qualquer outro tipo De ruído externo Então quando eu fazer Desculpa Quando eu fazer Esse exame Procurar manter Sempre o ambiente Em silêncio Para que não haja dúvida Né? No seu exame físico Isso é muito importante Tá? O estetoscópio Deve ser colocado Sobre a pele Nua Ou seja Sem vestimento Ela pode ser O melhor esteto Colocou Sobre o vestimento Vai diminuir A sensibilidade Perfeitada Pelo aparelho Então Qualquer ausculta Que for realizar Colocar o estetoscópio Sobre a pele Né? Não em cima De vestimento Tá? Pega o paciente Um pouquinho Para levantar a brusa Né? E colocar Sempre o estetoscópio De forma correta Na pele Nua Tá? Durante a ausculta Deve ser observado O que? As características Dos sons Né? Como Intensidade Adoração E a qualidade Do son Então A intensidade Tá muito óbvio Tá baixa Com muita intensidade Né? Tá tendo Uma durabilidade Aí Desse som Com uma intensidade Muito grande Qual é a qualidade Desse som Se você tá ouvindo Perfeitamente Não está Tendo um vergonho Deve ser atrapalhante Deixando alguma Parte do idoso Então Isso é importante A gente estar Nos atentando Para fazer Esse exame físico De ausculta Tá? Uma ausculta pulmonar Cardíaca Né? A cardíaca Então Que é mais Né? Mais complicado Um pouquinho Então Ter Um ambiente Bem Né? Bem salubre Né? Com silêncio Adequado Evitar Aí ruídos Né? Que venha Deixar Dúvidas Sobre o seu Exame Então Sempre que for realizar Já não é uma coisa Muito fácil Para você estar Diagnosticando Os tipos de som Isso tudo É o que? Prática Né? Estar realizando Com frequência Estar estudando Os tipos de som Isso é muito importante E com o tempo A gente vai ficando Mais sensível Né? Ao som produzido Que vai ser obtido Aí Pelo Pelo nosso exame Então Estudando Os tipos de som Ouvir Num ambiente Tranquilo Né? Com silêncio Evitar E qualquer tipo Que Possa colocar Em dúvida O seu exame Físico Tá bom? Então Todo esse exame Físico Né? Que a gente falou De Expressão Palpação Percussão E ausculta Né? Tudo isso Vai estar dentro Na nossa assistência Tem que ser o quê? Né? De forma Uma Usada Né? Colocar Isso aí Gente Sempre em prática Né? Buscar E colocar Os princípios Do SUS Né? No nosso Cotidiano Tá? Porque Muitas das vezes A gente vê A nossa assistência Atestada Sem nenhum Princípio Do SUS Né? Sem nenhuma Humanização Sem nenhuma Equidade Né? Igualdade Temos que ter Temos que colocar Os princípios Do SUS Sempre na nossa Assistência Isso é muito Importante É por isso Que a gente Né? Estar Muitas das vezes Diante De diversos Tipos de Problemas É Paciente E profissional Pela falta Da humanização Tá? É fazer Quer ver Um exemplo Clássico Que acontece Diariamente E quase Diariamente Né? É a gente Vendo profissional Dando assistência Ao paciente Mexendo Em celular Né? É o profissional Dando assistência Conversando Com o colega Sobre a vida Alheia De outro Colega É o paciente Esperando Enquanto O profissional Está vendo Revista Está mexendo Em celular Então Isso tudo Né? É coisas Assim Parece absurdas Mas só quem Está no dia a dia Ali no cotidiano Vendo uma unidade Consegue perceber Isso De forma Rotineira Tá? E isso Vem Crescendo Aí Né? E Grande Números De problemas Aí Paciente Profissional É por conta Da falta Dos conceitos De pessoas Tá? Então Respeitar Né? Ser igual Com todo mundo Tá bom? Deixar O acesso Livre Para todos Tá bom? Isso é muito importante Então O que é a humanização? Tornar-se mais humano Né? Socializar Respeitar Civilizar Né? Rever Aí Todas as questões Aí Né? De ética De educação De respeito Tá? Então Tornar-se mais Mais humano Por exemplo Tá? É Eu Eu tô aqui Com meu Com minha mãe Porém A minha mãe Tá muito ruim Né? E eu queria Dar um beijo Na minha mãe Um último beijo Que eu vou dar Proporciono Esse momento Pro Pro Filho Proporciono Esse momento Para o paciente Quando possível Tá, gente? Quando possível Tá? Torna Esse momento Aí O último Às vezes Né? Pra esse paciente Às vezes Sentir a presença Do antequerido Né? Isso é muito importante É Às vezes O paciente Quer te contar Um segredo Que ele nunca Contou pra ninguém Às vezes O casal Né? Tá lá 50 anos Junto E no seu momento Final Ele quer Abrir com alguém Então Às vezes Muitas vezes A gente é psicólogo Também Escuta muito O paciente Né? Socializar Com esse paciente Conversar Com esse paciente Não é Não é Eu quero que vocês Entendam Que tem que também Evitar A questão De vínculo Afetivo Com o paciente Não é Você ter um vínculo Afetivo Com o paciente Nunca devemos ter Mas É você se colocar No lugar do outro Naquele momento Tão difícil Tá? Isso é muito importante No nosso trabalho Podemos ser O melhor profissional Saber de todas as técnicas Teorias Conteúdo teórico E no ser humano E no ser ético Você respeita a dor No ser verdadeiro Então Isso É O princípio Do ser humano Né? A gente não precisa estudar Para saber isso Então Precisamos Sempre Sempre E sempre Tornar aí O paciente Um profissional Mais humano Tá bom? Coloca-se na cabeça De vocês E vocês vão Ver Coisas absurdas Né? E depois vocês podem Vim para mim Dizer Poxa, professor O que que é isso? Que coisa absurda Isso não pode E vocês vão lembrar De tudo que eu estou falando Com vocês hoje Então Esses momentos Né? Tem que ser respeitado Tá? A gente vai ver Coisa absurda A gente vai ver Coisa que a gente Não desejaria Que se fosse com a gente Tá? Então Eu falo isso para vocês Para que quando vocês chegarem Lá na frente E tiverem Todo bonitinho De branco De jaleco Vocês não se contaminarem E buscarem o mesmo caminho Dessas coisas absurdas Que a gente vê aí No nosso dia a dia Tá bom? Então Tornar aí A questão da política Nacional Da humanização Cada vez mais presente Aí no nosso cotidiano Nosso serviço De saúde Tá bom? Uma coisa muito importante Em relação A ser mais humano A humanização Respeitar Socializar É ter respeito Né? Com as coisas sagradas Nós trabalhamos Com saúde Trabalhamos com pessoas Então Existe Um número Diversos De pessoas Um número Diversos De crença De religião De cultura Né? Então Temos o que? Que saber respeitar O lugar do outro Saber respeitar A criação do outro A religião do outro A crença E a cultura Eu, por exemplo Né? Já aí Passei Por diversas experiências Em relação De crença Religião E cultura Coisas que me deram medo Tá? E coisas que Fizeram minha fé aumentar Então Eu peço A vocês Né? Quando vocês estiverem No ambiente De trabalho De vocês Vocês possam Se lembrar Disso Né? Do professor A De um Que falou Isso Para mim Em questão De respeitar A questão Religiosa Né? A questão Da crença E da cultura Tem religião Por exemplo Que não permite Hemotransfusão Por exemplo Não transmite O paciente Receber um sangue Né? Tem religião Que não permite A A questão Onde Ai meu Deus Como que se fala Perdi O nome Que É Receber Né? O órgão De outra De outra De outra pessoa Uma doação De órgão Por exemplo Tem religião Que não permite Isso Né? Tem cultura Que Não se pode Fazer isso Porque senão Você vai estar Ofendendo A questão Dos princípios Desse paciente Tá? Tem pessoas Que tem a crença Que se você Fizer O que é Para ser feito Para ele É uma coisa Absurda Eu nunca Poderia Nem tocar Nesse assunto Com o paciente Sobre isso Então Esses tipos De situações Sagradas Que iremos Nos deparar Né? Nos estágios E na vida Profissional De vocês Tem que ser Respeitado Isso é Importantíssimo Isso é Direito Do paciente Tá? É que nós Não podemos Fazer nada Com o paciente Quando ele Não permite Tá? Ou ele vai permitir Ou alguém Legal De responsabilização Pelo paciente Vai autorizar Ou não Se não autorizar Não podemos Invadir Essa privacidade Do paciente Tá? Se for feito isso É característico De crime Então Não podemos Desrespeitar Essa vontade Esse desejo Essa questão religiosa Que é a estrutura Do paciente Sempre Fazer Somente Os procedimentos Onde for Autorizado Pelo paciente Ou uma pessoa De direito legal Responsável Pelo paciente Tá? Já me deparei Com situações Que Foram Desagradáveis Para o bem Do paciente Porém A religião Do paciente Não permitindo Tá? Então Só assim Num encontro Presencial Com vocês Que seria legal Eu comentar Alguns Episódios Que já Têm Aconteceu Comigo No meu trabalho Que foram Sem Sem explicação Alguma Tá? Mas A todo momento Sempre respeitando As coisas sagradas Bom, pessoal É Todo mundo Tá me ouvindo Legal aí? Sim Tá dando Para escutar Show de bola Show de bola Pessoal Em relação A aula De hoje Primeiro Eu vou pedir A vocês Que ninguém Saia Da Da sala Só para eu ver Quem tá presente Aqui Para eu anotar Aqui Para depois Não ter problema Ah, deixa eu ver Aqui Vai ser contada A questão Da Frequência De vocês Tá dando Alguém Quer perguntar Alguma coisa Quer fazer Né Algum Questionamento Wallace Se for num caso De Essa questão Religiosa Se for num caso De emergência Se o paciente Estiver Desacordado Desorientado E não tiver Nenhum Acompanhante Com ele Qual E se a gente Fizer algum procedimento Aí vai ser Crime também Ou não Então Rafaela No momento De emergência Quando o paciente Não tem condição De responder Por si E não tiver Nenhum familiar Responsável Legal Pelo paciente Nós Equipe Iremos Realizar o procedimento Que irá salvar A vida Do paciente Ponto final Independente De qualquer coisa Até porque A equipe Não sabe Da vida Dos pacientes Né Caso o paciente Depois De estabilizar Do auto Se sentir ferido A questão De sua religião Com esse futuro Pelo procedimento Que foi feito Ele quiser vir Julgar a gente Equipe profissional E quiser levar isso A um tribunal Ele pode Ele pode levar Claro Mas Vai caber Ao juiz Depois Determinar A causa Se a gente Agiu Com Respeito Dignidade Respeitando Os princípios Da ética Da moral Da concepção Até a morte Isso aí é um termo Do nosso ensuramento A gente faz O que vocês vão fazer Com vocês se formarem Né Ou Se a gente Desrespeitou O paciente Salvando a vida dele Então Vai caber O juiz Depois Esclarecer isso Mas Nesses casos Onde não tem A resposta Do paciente De ninguém A responsabilidade Legal Iremos sim Salvar a vida Do paciente Em qualquer hipótese Tá bom? Entendi Tá bom Beleza Alguém mais Quer perguntar Alguma coisa? Eu não Eu tô tranquilo A minha dúvida Era essa Que a Rafaela Atirou Show de bola Pessoal Tô feliz Aqui Em termos Por encontrar Vocês novamente Comigo Que é Um encontro Virtual Tá Mas Pelo menos A gente tá Mantendo uma comunicação Muitos de vocês Eu não lembro Quem é Porque a gente Só Teve um encontro Eu dei pra vocês Só uma disciplina Até agora Mas Aos pouquinhos Eu vou lembrando De todo mundo Tá? O encontro Né? Nossa Vai ser sempre Às quintas-feiras No encontro Virtual Até isso Tudo acabar Aí Né? Ou até melhorar As condições De ser autorizado A questão Da forma presencial Numa instituição Mas Quero falar Pra vocês Que Estou feliz Em reencontrar Vocês novamente Qualquer coisa Só falar Com a Camila Né? Que é a representante Turma de vocês E Irei tentar E resolver Qualquer tipo De Intercorrência Se vier a acontecer Tá? É Quando Né? Agora tem um maior número De pessoas aqui Quando Tiver algum Tem uma concorrência De problema Se for pessoal Pode entrar em contato Direto comigo Tá? Porém Só respeitar o horário Né? Os dias Ter uma certa coerência Porque Pra não ter Um desentendimento Tá? Pra não ter uma falta De respeito Tá? Já teve alunos Ligando Quase que de madrugada Pra mim Né? Foi uma coisa Que eu nem Poderia resolver Tá? Então Mesmo que estiver Desesperado Calma Fique tranquilo Que a gente vai resolver Se não Se não for Um problema pessoal Uma intercorrência pessoal Fala com a Camila Se for uma coisa Coletiva da turma Passa pra mim Que eu vou Fazer o máximo Possível Pra gente estar aí No mesmo denominador Tá bom? Um grande abraço Pra vocês Tá? O conteúdo de hoje Direcionado é esse Quero Aproveitar muito Esse momento Com vocês De forma presencial Se Deus quiser Se vai acabar Quero colocar vocês Com a mão na massa Tá? Se não der Nessa oportunidade Na próxima Que vai ser mais intensa Colocarei vocês Mas Estaremos aí Para o que precisar Tá bom? Um grande abraço Pra todos vocês Fiquem com Deus Se protejam Se cuidem Porque Está muito complicado As situações ainda Pela pandemia Não está assim Todo mundo acha Que está se resolvendo Mas está bem complicado ainda É só questão de mídia mesmo Então se protejam Tomem cuidado E vai dar tudo certo Tá bom? Um grande abraço Pra vocês E boa noite Valeu, valeu Tchau